Salve galera, tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar War Mongrels. Pessoal, esse game foi lançado dia 25 de abril de 2023 para consoles e também para dispositivos Apple. Ele é um jogo com cooperação local, online no caso, cooperação online, multijogador. Ele também dá para jogar sozinho. Ele é um jogo de tática por turnos, de estratégia, que é de jogos surtivos. Eu estou jogando ele no Series X, eu vou deixar o link aí na descrição. Ele está otimizado para consoles da nova geração e também ele tem entrega inteligente, que ele instala a melhor versão no Xbox. Bora lá então, vamos conhecer? Vamos lá galera, vamos aqui na... vamos campanha. Normal mesmo. Iniciar o capítulo. Quero ver como que vai se comportar os comandos no controle. Porque esse tipo de jogo é bom em mouse, né? Mas vamos ver como que vai funcionar nos controles. Manfred Ralfa, eu gostaria de ouvir a história sobre você e seus companheiros em detalhe. Nós temos bastante tempo. Como você pode esperar, eu não estou particularmente feliz de compartilhar tudo isso. Eu tento esquecer tudo por o último ano, mas eu serei que eu serei verdadeir. Eu gostaria de deixar esse bairro. Por favor, acessem. Vamos lá. Vamos lá. Nós já estávamos na fronte da Ásia para três anos. Três longos e horríveis anos. Tudo foi diferente naquele momento. Você sabe o que é como viver um dia a dia com um sentimento constante de que você já está morto para esse mundo? Eu e Evald já vimos terrível atrocidades durante a desfile de nossas forças. Eu não consegui compreender como eles aplicaram os princípios e dignidade dos soldados alemães. Nós. 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 A gente é desertor. Tá. O que eu tenho que fazer? Selecionar um. Selecionar os dois. Vai lá. Vai lá, gente. Vai. Espero que os controles sejam fáceis. X para levantar. Parou. Acabou, gente. Será? É tanque. É gente pra caramba. Ferrou. Casa caiu, gente. Tá. 2A para correr. 2A para correr. Vamos lá. Tem mais. Tá barulho, hein, gente? Tá bem alto, né? Cara, assim que é legal. Tá, e agora? Eita. Tá. Ah, eu posso mudar o líder. Tá, vamos ver. Seleciona o herói. Mudar o líder. Como que eu mudo o líder? Como que eu mudo o líder? RB. RB. Ah, mudei. Ah, selecionei ali. Soquei. Soquei. Tá, o cara que dá soco é aquele ali. Eita, tomo cercado. Pô, não é tão fácil, não. O controle não achei tão fácil, não. Achei difícil. Tem que apertar RB, mudar um, mudar outro. Vamos ver. Talvez fique mais fácil à medida que eu vou jogando. Vixe! A gente não pode. A gente tá desertado. Tem que arrumar o uniforme, gente. Roupa de camponeses. Tá, posso movimentar. Posso ver o inimigo. O que ele tá olhando. Posso movimentar rápido aqui. Posso pegar a garrafa aqui. Nossa, tem que apertar a alavanca. Segure L, impressione A. Tá. Deixa eu só ver. Ah, eu troquei de... Ó, vamos ver. Aí eu troco de personagem. Tá. Entendi. Tô vendo do jeito... Gente, é... O... O... No caso, o LB, ó. Eu troco de personagem. Perfeito. Tá. Agora, eu tenho que selecionar a garrafa. Selecionado. Se ele tiver mais habilidade, eu uso... Eu vejo a habilidade que eu quero. E seleciono. Aí, pra jogar a garrafa, seguro a LT. E aperto A. Agora, eu tenho que trocar de habilidade. Aí, seguro a LT. Vou lá só com o cara. Beleza. Pega a garrafa de novo. Como que eu pego o cara? Não consigo pegar. Vou voltar um pouquinho. Ah, não. Não posso voltar também, não, gente. Ó. Vamos deixar aqui. Vamos ver. Ó, esse cara aqui pode me ver. Se eu marcar o ponto aqui, será? Tá. O jogo comandos... Eu marco um ponto aqui, pra ver quem tá me olhando aqui. Eu queria pegar essa arma aqui, ó. Tá. Esse cara é o que... Que me... Então, vamos jogar aqui, ó. A garrafa. Tá. Eu tenho zero garrafa, tá falando? Ah, eu não peguei. Eu acho que eu tenho que pegar. Isso. Pra pegar, eu tenho que apertar a alavanca. Tenho que lembrar isso. Eu posso jogar nesse raio aqui, ó. Quando ele tá indo lá perto. Ah, eu posso pegar o corpo. Ninguém tá me vendo. Como que eu deixo o corpo? Peraí. Pra soltá-lo, segura e ele. Isso. Perfeito. Ah, eu troquei. Eu vou esconder mais esses corpos aqui atrás, ó. Mate silenciosamente. Tá. Com o que? Com o que que eu vou matar o cara silenciosamente? Com o que? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu tenho que chegar lá. Chegar lá, ó. Nossa, gente. Vai ser uma eternidade. Tá. Eu aprendi a carregar corpos agora. Eu já carreguei, ó. Ah, eu tô carregando ainda? Não. Tá, mas, ó. Fica vendo. Se eu for matar esse cara aqui. Tá. Eu vou agachado aqui. O outro vai me ver. Ó. Esse panaco, ó. Vai me ver. Ah, já sei, gente. Ó. Já sei. Eu vou agachar aqui. Será que esse aqui... Não, esse é o do soco. Esse mata. Então vai ser com esse aqui mesmo. Eu vou... Deixa eu ver como que eu faço pra agachar. Esse não agacha? Ah, eu já movi os corpos. Ele tá ali no tutorial. Remover corpos. Ah, eu já sei por que que é. Porque eu não joguei os corpos aqui, ó. Tem que jogar o corpo aqui, ó. Tá. Como é tutorial, gente. Tem que seguir a risca que ele tá pedindo. Eu não posso revisar. Será que os... Os carros... Ó, tem uma metralhadora ali, ó. Eu queria pegar. Se eu soltar ali, vai dar B.O. Deixa eu ver se eu consigo pegar a arma. Não consigo pegar a arma. Agora, pra agachar. LT, não. Dois toques no... Dois toques no X, ele agacha, ó. Isso daqui, gente. Aquele jogo que morre um monte de vez. Vamos ver. Ó. Tá. Mas eu mato. Como que eu vou matar ele, gente? Ah, eu posso jogar a garrafa, né? E aí, gente? Eu posso jogar a garrafa. Se eu jogar a garrafa aqui, ele vai lá. Certo? Ah, não deu certo, gente. Não deu certo. Matou. Matou. Ah, era. Vamos de novo. Vamos de novo. Tá. Tá. Os dois caras aqui, ó. Você pode carregar os corpos. Perfeito. Ah. Se eu apertar o Select, ele sobe. Beleza. Não, eu não quero pegar corpos. Eu vou... Eu vou lá agora. Eu tenho a garrafa, certo? Vou ficar de olho só nesse cara aqui, ó. Não, na realidade, eu não vou ficar de olho nesse cara. Eu vou ficar de olho nesse. Não. Agora, pra jogar a garrafa... Faz pra cá, né? O cara escutou aqui o barulho, gente. O cara escutou o barulho. Peguei a garrafa. Deixa eu ver se tem alguém olhando ele lá. Ó, tá de boa. É só esse cara aqui. Eu posso pegar aquele corpo lá. Tá, mas eu não quero pegar corpo. É... Eu quero ver o que esse cara tá vendo. Esse cara tá vendo ali. Eu vou ficar de pé. Ele não tá me vendo. Eu vou jogar a garrafa, gente. Ele não viu a garrafa. Ferrou, gente. Rapaz, eu fui rápido lá e peguei ele. Cara, eu fui rápido e peguei ele. Meu amigo, vem vindo. Gente, é estratégia. É esse jogo, aquele um que você vai jogando e vai tentando. Ah lá, ele derruba dois inimigos, ó. Briga. Selecionar a habilidade e briga, ó. Ele tem a habilidade e briga. Tá, é esse aqui. Ah, será que eu já tenho que ir lá? Não. Vamos lá. Eu peguei a garrafa? Peguei. Tem que ir lá, ó. Ó. Tem um cara lá em cima. Tá, o outro cara tem a habilidade de escalar. Tá. É, mas e aí? Ele... Ah, ele tem a faca, gente. Esse tem a faca. Tá, o cara caiu, ninguém escutou. Tá bem. Agora eu troco pro outro. O outro tem briga, ó. Olha lá, ó. Ah, LB muda o menu, beleza. Entendi. Então vamos lá, vamos ver. Rapaz, ele derruba dois. Aqui, ó. De boa, cara. Dá pra movimentar legal. Manfred, descer. Oh, dá pra girar legal, cara. Tá, Manfred, desce aí, ó. Seu inútil. Cara, tem a faquinha, vai. E agora? E a garrafa? Relógio de bolso. Selecione o relógio de bolso com RB. Ah, o que esse relógio de bolso vai fazer? Vai ficar fazendo barulho, eu acho, num raio. Ó, tem que atirar o relógio de bolso aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Livre-se daqueles dois. Deixa eu pegar o relógio de volta, né? Tá. Como que eu me livro de dois? Aquele lá tem o... É esse aqui que tem... Não, esse aqui vai vir aqui, ó. Tá. Habilidade de fazer barulhos. E outras. Preste atenção nos indicadores de ruído, tá? Beleza. Agora eu vou com o outro. O outro tem aquela... Ah, não tem habilidade, gente. Preciso de uma garrafa. Tem uma garrafa. Ah, ó. O cara tá de costa, gente. Eu vou tentar pegar esse e depois pegar o outro. Ó, então vamos lá. Vamos com esse aqui. E... Tem uma garrafa. Tem um garrafa. E aí, vai. Tem uma garrafa. Tem uma garrafa. Não deu muito certo não, gente Não deu muito certo não Vamos tentar de novo Mas eu acho que é isso mesmo Só que eu teria que estar em pé, talvez O problema é que eu não tenho nada Eu não tenho garrafa E o outro, eu usei a faca e não deu muito certo, gente Ó, vou tentar vir aqui Ah, talvez se eu tivesse jogado o relógio, gente Tá, não foi feliz Se eu jogar o relógio, talvez dê, gente Então vamos lá Se eu jogar o relógio Tá, vai ser, eu vou jogar o relógio Para os dois escutarem ali Não, os dois é fria Eu tinha que jogar o relógio só para um Escutar Não, de todo jeito, gente Olha aqui, quer ver Esse eu consigo matar Não, não dá para matar agachado Matar agachado é fria Tem que matar ele em pé Eu tenho que vir em pé Do ladinho, quietinho Sem ele perceber Ó, vem aqui Sem ele perceber Já estou com a faquinha selecionada Vem aqui O outro V O outro V O outro V Não tem jeito Então vamos já Usar outra estratégia, gente Vim aqui E eu vou pegar o relógio Aí sim Vou jogar o relógio Para esse panaca aqui ver Ó Ouvir Ah, agachado ele pega Só que tem Ah, só que o outro ouviu Tá, então Não deu muito certo, gente Vamos lá Vamos tentar de novo Não deu muito certo Mata logo Tá Vou jogar mais Para Ah E agora, hein, gente Eu não consigo matar dois Se eu tivesse uma garrafa Eu pegava os dois Nenhuma garrafa Por aqui, cara O que é isso? Não Tá Livre-se dos dois Como que se fosse fácil Tá Vamos de novo O certo É eu jogar o relógio Mais para cá Só que se eu jogar Aqui O cara lá Vamos lá Vem Ei Ele me viu Ah, gente, é difícil, cara Eu posso jogar Se eu jogar o relógio aqui Não vai dar muito certo também, não E se eu for matar esse aqui Primeiro, gente Esse, ó, ele tá tão Entertido nas coisas ali Ele nem vai ver Não dá Não dá Olha lá, ele fala que dá, ó E se eu mandar os dois caras ao mesmo tempo? Boa Boa, né? O que vocês acham? Ó Vou mandar aquele lá Naquele lá Vou mandar esse E nesse aqui Fui rápido, né, gente? Fui rápido Selecionar um líder Entendendo aqui os comandos Beleza Atrai a outro, tá? Tem uma garrafa lá Ó, esse Tá aqui Vou mandar ele lá olhar E mato ele E os palhaços aqui não vão escutar Porque eu sou bom E esse Tá olhando ali Então, quer dizer Eu tenho que ficar longe dali Então, quem que eu vou mandar? Vou mandar o tiozinho da faca Porque eu não tenho garrafa Vai lá, tiozinho da faca Ele tem um relógio Ele tá tão vidrado Que ele não tá nem olhando Ah Tá Não deu certo Não deu certo Eu fiz barulho Acho que a faca faz barulho, gente Acho que a faca faz barulho Então, eu vou ter que jogar Com esse daqui E trocar pro outro O outro socar ele Cara, eu queria muito Que esse daqui pegasse Umas armas Que coisa Olha lá, deu certo, gente. Deu certo. Quebrar o pescoço não faz tanto barulho. Ou o cara não é tão silencioso. Ou o outro não é tão silencioso. E esse é, entendeu? Vou trazer ele para cá e vou mudar para o outro. Vou pegar o meu Rolex. E aqui... Não. Esse aqui eu vou jogar ele ali. Já era. Consegui, gente. Ihhh! Errou eu. Caramba, foi sem dó, gente. Foi sem dó. Ah, peguei o corpo. Não era para pegar o corpo. Ah, o outro pega a garrafa. Beleza. Gente, eu não gostei muito dos comandos. Claro que vai jogando, você vai acostumando. Não gostei muito, não. E agora? Eu tenho dois caras aqui. Esse está de boa. Eu vou acabar com esses dois aqui, ó. Naquele golpe dele. Isso. Só que eu perdi a garrafa, né? Garrafa me serve só para... Eu vou ficar... Tá. Tá. Agora, com esse aqui, eu... Deixa eu ver aqui. Ah, ele veio ali. Ah lá. Ele pode assoviar. Deixa eu ver. Vamos ver. É. Atrair os guardas com assovil. Trocar para o Manfred. E aí? Mas eu atraio os caras. E aí? E aí? Ferrou, gente. Ferrou, gente. Ferrou. Ferrou. Ó, é muito estranho trocar os comandos ali, cara. Para pôr a faca. Muito demorado. Não gostei. Ele demora. Ele demora. Ele demora. É complicado. A hora que você mexe na alavanca, ele muda vários lugares. Aqui, ó. Esse, ó. Eu apertei para cima, ó. Tá vendo? E se eu só apertar RT, ó. Tá vendo? Ele muda, ó. Ó, mudou para a faca. Eu não queria que ele mudasse. Ó. Tá. Tá um pouco estranho, gente. Ó. Olha lá. Agora eu consegui mudar rápido. Na hora que ele virar, eu vou pegar ele. Ele já está morto. Ficou. Ah, e se eu tivesse uma garrafa? Agora deve ser outro, outro modo de planejamento. Tá. Eu quero que você faça isso. E eu quero que você faça isso. Será que é isso, então? Não deu muito certo, gente. O soquinho, o... Eu tenho que matar primeiro de trás. Tá zonzão. Tá doidão. Beleza. Morreu. Ah, não acredito. Voltou. Beleza. Beleza. Vamos tentar de novo. Só que eu vou tentar o seguinte, gente. Eu vou usar esse cara primeiro, ó. Esse primeiro. Não, esse... Vai socar esse. Certo? E esse... Vai socar esse. Ah, tem que fazer... Ah, tá. Tem que fazer em modo... Eu não estava no modo de... Vamos ver se vai dar. Porque aquela hora eu pedi pra que ele lá fazer primeiro. A hora que fez, o outro viu. Pegar um roupa de camponeses. Tem armas. Peguei armas? Peguei, ó. Esse tá armado e aquele tá armado. Só que tá com zero bala, ó. Não sei se tem que recarregar. Pegar a arma. Cadê? Tá. Por enquanto, o que eu tenho que fazer agora? Cada herói prefere um tipo de arma diferente. Aproxime-se de uma arma com o herói e pegue a arma desejada. Peguei o corpo. Não tem arma aqui. Tem o chapéu. Beleza. Vamos tentar avançar. Aquele lá, ó. Tá protegido. Não tem como... Tem o negócio aqui, gente. Ó. Esse tá olhando pra cá. Não tem como entrar aqui. A não ser... Cadê o cara do... Esse. Nós temos a arma, ó. Mas tem zero bala lá, tá falando, ó. Ah. Eu posso... Ó. Tem zero bala. Será que se eu não pegar a arma, ele, o tutorial, não vai deixar avançar? Pegar o cara, pelo menos. Não tô vendo nenhuma arma, gente. Tô cego. Vou jogar o relógio aqui. O cara vai ver. Será que ele vê? Ele vai ouvir. Só que eu tenho que ficar ligado com o outro, ó. Tá vendo? O certo era eu jogar uma garrafa. A garrafa ele vê. Vou fazer o seguinte. Eu vou vir mais aqui. Ele viu. Não deu certo. Não deu certo. Tá. Então... Ele tá falando pra eu pegar a arma, mas já pegou a arma ali, ó. Eu posso... Meter um assovil, né? Vamos ver. Vamos ver. Aí. Fui rápido, né? Agora eu acho que eu posso pegar a arma dele. Aqui a arma, ó. Aqui a arma, ó. Ah, eu tenho a arma lá, mas eu não tenho munição. Então toda vez que eu pego, eu pego munição. Colocou uma conquistinha aí, gente. Cara, esse jogo eu gosto, gente. Eu gosto do jogo. Só no controle ficou um pouco complicado pra... Pra... Pra jogar. Tá. Se eu der a volta, encontre aqui. Aqui, gente, ó. Vai lá. Vamos encontrar uma... Uma arma pra você. Você não gosta dessa arma? Você é enjoado, hein, ó. Aqui. Pega aquela ali, ó. Isso. Beleza. Nossa missão, gente. E por aqui vai ser um pouco fria. E por aqui, talvez. Vamos tentar? Tem cartazes nas paredes que eu posso pegar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó, dá, hein. Será que eu posso já começar a meter o louco? Atirar? Vou tentar meter bala, gente. Eu tomei dano, eu acho. A arma tem que recarregar, gente. Ó, não fui muito feliz metendo o louco, não, gente. Fiz o teste de meter o louco, só. Tá, eu fiz o teste de meter o louco, não deu muito certo, não, gente. Beleza. Mesmo porque também eu não tenho muita munição. Ô, cidadão, pega aqui essa arma aqui, ó. Que é a sua, ó. Beleza, tá bom? Dez balas, você tem. Ó, esse cara aqui. Pra eliminar ele, tem um babaca lá olhando, gente. Se eu fizer um barulho aqui, eu acho que ele vai escutar, ele vai dar toda essa volta. Então, eu vou mandar esse ali. E ele vai meter... Ah, mas se ele meter o assovio aqui, o outro vai... Ele vai vir, cara. É... Vai vir em dois, ó. Se ele assoviar aqui... Ó, vai vir em dois, ó. Ó, a não ser que ele assovia aqui, ó. Ah, ele tá indo lá pro outro lado. Aí. Deu certo, gente. Deu certo. Tá dando certo. Tô acabando aqui com... Com... Com o inimigo. Agora, ó. Tem aqueles caras de fora que eu não consigo pegar. Ah, agora você regretta isso? Regrava o quê? Herr Raufer. Você regretta desobeir as ordens? Ah, eles estão conversando. Ó, agora eu tenho que chegar até essa moto aqui, gente. Só que vai ser foda passar por aqui, ó. Eu acho que eu tenho que passar agachado lá. Vou mandar esse cara lá de novo. Agora ele vai assoviar de novo. E talvez o outro... Ele não vai dar a volta. Ele vai vir ali mesmo. Será que vai dar certo? Deu, né? Peguei no tempo certinho, gente. Ah, eu posso passar ali, ó. Agachado, tá vendo? Se tiver tracejado. Beleza. Ó, eu acho que eu tinha que pegar esses dois caras aqui, gente. Pegar esses dois caras. Mas vai ser embaçado pegar esses dois caras aqui, hein. Sei, não. Tá, de todo jeito. Vou trazer o outro. Faz muito barulho, ó. Planejamento. Vou fazer um planejamento ou não? Eu quero ver a visão desse, ó. Eu posso vir aqui, ó. Hum, esse cara aqui é embaçado, gente. Olha aí. Vou ter que passar aqui no cantinho, ó. E esse? Nossa, tudo embaçado agora, gente. Tá tudo complicado. Vamos lá. Tô selecionado os dois. Quem que eu tenho que pegar primeiro? Talvez é esse aqui, ó. Porque, ó. Se eu tiver de pé aqui, ele vai me ver, ó. Eu tenho que dar um jeito de pegar aquele ali. Olha aí. Tá, jogar o relógio. Vamos ver se alguém me vê lá. Não. Esses dois aqui. E esse aqui. Deixa eu ver aqui fora. Ó, esses estão olhando a moto, ó. Beleza. O que que eu tenho que fazer aqui agora, gente? A suviar vai ser fria. Relógio. Não, deixa eu trocar. É... Quem que eu vou ficar? Esse aqui. Relógio. Ele vai pegar o relógio. A hora que ele estiver voltando para a posição dele, eu vou pegar ele. Tá feliz? Achou o relógio aí? Tá feliz? Quase deu, gente. Quase deu. Quase deu. Tá. Tudo bem. Deixa eu morrer. Eu vou começar de novo. Eu vou agora... Jogar o relógio mais para cá. Ah, não deu também, gente. A hora que eu coloco para levantar, levantou os dois. Caramba, duro que ele já jogou o relógio. Não deu certo. Ah, também não deu certo, gente. Meteu o louco aqui? Será que meteu o revólver? Bala para todo mundo? Será que vale a pena? Ó, tudo bem. Ele pegou o meu relógio. Ah, ele já pegou o outro. Tá, tudo bem. Não dá para passar ali, ó. Tá vendo? A visão dele é nítida, é clara. Não dá para passar ali, cara. Será que eu consigo pegar esse aqui? Tô achando que eu vou ter que meter o louco, gente. Tô vendo, ó. Não deu certo. Tô achando que eu vou ter que meter o louco, hein. Esse só tem 15 balas. Deixa eu ver o outro. Se eu assoviar... Vamos ver. Ele vai vir aqui, né? Aqui. Às vezes fica confuso aqui, ó. Não dá. Ó, ele pegou lá o relógio, tá? Eu vou voltar com esse cara aqui. Eu vou atrair primeiro esse aqui. Só que eu tô achando que esse aqui vai acabar me atrapalhando. Eu deveria ter deixado ele lá para trás. Vou levar ele lá para trás. Trazer ele aqui, ó. Deixa eu ver a visão desse. Beleza. Eu acho, gente. Eu vou trago ele aqui também, ó. Ah, o outro viu. Ah, tá bom. Tá bom. Vocês estão nervosos. Ah lá, o cara tá com o meu relógio, ó. Eu não posso levantar ali. Tá. Tudo bem. Vou trazer os dois aqui, ó. Ou melhor, vou trazer aqui. Ah, ele levanta. Dois toques, ele não anda rápido. Ele levanta. Os caras já ficam em alerta, já. Vou tentar ir. Só com... Lembrar que tem um cara me olhando aqui, ó. Então, não dá para matar ele ali. Deixa eu ver quem mais está me olhando. Eu posso matar ele aqui, ó. Deixa eu ver esse cara. O que ele está vendo? Ah, ele está vendo tudo aqui, ó. Eu só conseguiria matar ele aqui nesse cantinho, gente. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Eu vou ter que matar ele aqui nesse cantinho, cara. Vai ser foda, hein. Eu estou achando que eu vou ter que meter o louco. Não, não foi o suficiente. Ó, o asso viu. Ele tem que estar em pé para usar o asso viu. Obrigado, cidadão. Você tem que estar em pé para usar isso, cara. Deixa eu ver esse cara aqui de novo. Ó. Quero achar um canto onde eu consiga matar ele. Aqui, ó. Nossa, cara. É embaçado, né? Ó, aqui. Aqui tem um canto, ó. 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 Eu posso até ficar de pé ali. Ó, de pé aqui. Vendo? Ó. Ninguém está me vendo. Só que... Ah, isso aqui está me atrapalhando. Só que... E aí, gente? Se eu assoviar... Ah, meu relógio está comigo. Eu tenho outro relógio. Se eu assoviar, ele vai vir aqui. Não dá muito certo, gente. Se eu jogar o relógio, ó. Ele vai pegar o relógio. Mas eu não consigo... É... Não consigo fazer muita coisa. Cara, eu não vejo outra situação sem meter o louco. Não vejo. Vou tentar essa, mas não vai dar certo. Olha lá. Eu estou parado. Vocês não têm que... Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. O que eu marquei, gente? Ó. Eu tenho uma outra coisa que eu consigo fazer, talvez. Vamos lá. Ui, quase que eu dei dois cliques. Ó. Se eu jogar o relógio aqui, ó. Ó. Eu tenho outro relógio. Então. Ó. Eu acho que o negócio é jogar relógio, tá? Eu acho que o negócio é jogar relógio. Tá, deu certo, gente. Deu certo. Cadê a arma dele? Deu certo matar esse cara. Progredimos, então, gente. Ó. Agora. Eu preciso atrair esse cara aqui. Deixa eu ver se tem alguém olhando ele. Não tem. Agora ficou fácil, gente. Ó. Eu acho, né? Eu vou atrair ele. Com o quê? Deixa eu tirar aquilo ali. Vou jogar... O relógio aqui. Ele vai ver. Pegar o relógio. Eu consegui agora, gente. Fazer o... O que eu precisava, né? Agora, só aqueles dois caras. Se tivesse uma garrafa... Se eu meter o louco, vai foder. O outro tá lá. Ó. O outro tá lá. Não. Eu vou deixar lá, hein. Esse cara aqui... Tem mais... Eu não tenho garrafa. Se eu tivesse garrafa, eu usava o outro. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer um assovil. Tentar vir só um. Ou trazer eles aqui. Tá. Vamos ver. Tem que pegar só um. Pra pegar só um, eu tenho que levantar. Não pega, ó. Isso aqui não chega lá. Se eu levantar, eu tô frito. Se eu for correndo, eu consigo pegar os dois? Vamos tentar? Vamos, ó. Vamos lá. Corre até ali. Agacha. Vai agachadinho. Eu quero ver como que eu corto a cerca, gente. Ó. Vamos fazer um... Uma jogada. Os dois na mesma posição. Vamos ativar aquele modo. Ó. Um. Vai vir com a faca. Primeiro... Não. Na realidade, primeiro eu quero esse. Vem com o soco aqui. Depois eu quero esse. Vindo com a faca aqui. Vamos ver. Deu certo, gente. Deu certo. Ah, o Manfred tem alicate. Eu não tô vendo onde tá o alicate dele. Ah, ele deve ter um alicate invisível. Beleza. E agora? Deixa eu ver se tem arma aqui. Pegar a arma. Nenhum dos dois gosta dessa arma aqui, ó. Se eu tivesse uma... Uma garrafa, hein? Ou um... E se eu atirar? Porque se eu for montar na moto, vai demorar. Que eu acho que eu vou ter que fazer ligação. Tá, vamos já. Deixar selecionada a arma dos dois. E que aqueles caras... Ah. Ele já está morto. Ficou. Eu ainda estou preparando. Correu. Ah, não dá. Não dá certo. O que ele está falando ali? Modo de combate. É mais dinâmico que o modo clássico. Eu posso sair no louco, gente. Espera aí. Eu posso sair no louco. Tá, eu acho que eu entendi, gente. Vamos lá. Ó. Eu vou pegar esse daqui, que tem bastante munição. Então, eu só tenho que selecionar só um. Eu vou selecionar o outro. Deixa eu ver uma posição melhor. Isso. Assobiar ali é fria. É com esse aqui mesmo. Ele está falando para mim ativar o modo... Modo de combate, ó. Está vendo? Modo de combate. Ah, eu perdi o cara. Eu tenho que ficar atento com aqueles outros. Então, eu tenho que deixar os dois de pé. Então, vai. Vamos ficar dois de pé. Vamos ficar dois de pé. Ah, babaca. Você não atirou? Será que eu tenho que ficar segurando? Deixa eu tentar de novo. É. Selecionar esse. Deixar esse. Não está atirando. Não está atirando. Bugou, gente. Não está atirando. Ah, está de brincadeira, né? Eu acho que vou ter que ir com o outro. Vai. Oh, eu não estou sabendo. Como fazer? As armas estão atirando. Como você? O que é isso? Matei todo mundo, gente Meu parceiro morreu Meu parceiro morreu Ah, ele tá ferido, mas ele Ele tá ferido, gente E aí, como que eu dirijo? Consegui, gente Consegui Cara, tem que aprender os comandos Tem muita coisa pra aprender Uma das dificuldades é os comandos Mais uma conquistinha aí Galera, eu vou encerrar o vídeo aí Já ficou bem longo Agradeço demais a presença de vocês Tudo de bom Eu vou me embora Mas a gente se vê no próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!